Estamos lançando o selo Educador Independente aí na última semana de julho. É um convite aos produtores independentes em música para apresentarem seus projetos de lançamento de EP ou álbum, que a gente vai fazer até março de 2022, na primeira temporada. Quais são os meios que vão estar envolvidos nesse lançamento? Quais serão as ações? A nossa sonosfera, que é como nós chamamos a programação musical da rádio, então nós vamos trabalhar dois fonogramas de trabalho durante uma semana, com testemunhais chamando a atenção, testemunhais dos locutores e com os breaks, com os spots remetendo às plataformas digitais. Nós vamos fazer uma entrevista com o artista no Multicultura, nós vamos fazer também um lançamento do álbum no Especial das Seis, na véspera do lançamento em plataformas digitais. E nós vamos também, obviamente, nos referir a esse lançamento no Vumbora, no sábado ou no domingo. Então, essa é a programação da rádio. Na televisão, a gente vai sempre contar com a parceria da televisão para o TV Revista e para o Soterópolis. E, no caso das redes sociais, vamos trabalhar com as redes sociais, com feeds, com stories, com reels, para tudo isso concentrado em uma semana para promover esse lançamento. E para estrear em grande estilo o selo Educadora Independente, um convidado de honra, Lazo Matumbi, comemorando 40 anos de carreira com o álbum Ajo. Bem, assim, foi uma dessas convergências, dessa sorte que acontece. E, obviamente, que a Rádio Educadora, a TVE, o IRDEB, tem uma relação aí de longo prazo com o Lazo também. Mas, Lazo está comemorando 40 anos de carreira com o álbum Ajo, que, segundo ele, significa União na Jornada. E a gente fica muito feliz em fazer parte disso e poder abraçar esse lançamento dele e, ao abraçá-lo, demonstrar o que a gente pretende fazer com outros produtos sonográficos que estejam sendo lançados por artistas baianos. Eu quero parabenizar a Educadora pela essa iniciativa do fomento à qualidade da música, da cultura dos artistas na Bahia. E quero também agradecer e parabenizar a Fundação Gregório de Marcos, porque, através da Léo de Blanc, pôde possibilitar a gravação do meu disco, do meu disco de 40 anos, do meu álbum de 40 anos Ajo, que trouxendo hoje a possibilidade de divulgar aqui na Educadora FM, no selo Educadora Independente. O COBE faz muito feliz de poder estar junto nessa iniciativa de fomento e valorização da cultura baiana. Axé para todos. E aí, Nossa Senhora, viva a música! Viva aqueles que podem fazer a música, que podem viver a música, que poder fazer a música para quem possa ouvir a música. Eu aproveito aqui esse momento para convidar mais uma vez você que é artista baiano, que é produtor de música na Bahia, em Salvador ou no interior, apresentem sua proposta de lançamento para a gente. Fiquem atentos aí, que na última semana de julho as regras vão estar disponíveis no site da Rádio Educadora e aí você vai ter toda a informação para apresentar seu projeto e a gente vai avaliar com o maior carinho. Hoje eu não calo, não fumo, não digo em voz alta Pego o chicote de ouro com fio de nylon Hoje eu não calo, não fumo, não digo em voz alta Pego o chicote de ouro com fio de nylon Quero ver o seu corpo pra fazer